Chega mais um, olha o vaqueiro do amor Essa aqui é pra quem vai beijar na boca hoje É você E sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor Vaqueiro e se apaixonou Sou vaqueiro Vai, vai, vai Goste o ringue, meu bateira Esquerda, 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 esquerda Seu meu short e turbina Quero ouvir, quero ouvir Olha que eu nasci no pedacé Criado vaqueiro Sem muita vaidade e muito dinheiro E uns exíntes humildes e bonitos Vai Não, havia anjo, anjo Era o cheiro do mato E meu short era a vida ligado E o meu cavalo era o carro de luxo Mas o amor E nunca deixou de ser amor E da melhor forma me pegou Me pegou Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor Vaqueiro e se apaixonou Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor Olha que eu nasci nuvem na serra Fui criado vaqueiro Sem muita vaidade e muito dinheiro E um jeito simples, humilde e bonito Ah, ah, aí Não abri, anjo, anjo Era o cheiro do mato E o meu esporte era vida ligado E o meu cavalo era um carro de luxo Mas o amor E nunca deixou de ser amor E da melhor forma me pegou Me pegou Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor Se apaixonou Sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor Vaqueiro se apaixonou Sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor Aí Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor Vaqueiro se apaixonou Ó o vaqueiro do amor É meu choque do vilão Esquerra, 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 esquerra Vai Não tem jeito, não muda, não perder Esse costumezinho de machucar Correndo de saudade, não me liga Vou usar de malandragem pra eu te ligar Só me guio pra consumir Quero ouvir Que era eu Que era eu O amor da sua vida Mas cedeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Mas nunca percebeu Que era eu 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 Essas mulheres são apaixonadas aqui Que era eu É não, mulher Não diga isso Que era eu Mais ou menos Que era eu O amor da sua vida Mas sei que Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu É mó choque, turma Puxa o pole, fala aí, mano Ó, suí Tá mó choque, turma No repertório 100% Vaquejada, aê Chega mais um, aê Puxa o pole, fala aí, mano Hoje é quarta-feira, menino Quero vir, quero vir, quero vir Suí, 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 suí Quero vir, vai Olha que hoje é sexta-feira Dia de Torra Salar Dá bico de rapariga Fuma, cigarro, contato Esse mundo é mundo é meio Fuma, cigarro, contato Manda foto pra estrela De cima do motel Hoje é sexta-feira Dia de Torra Salar Dá bico de rapariga Fuma, cigarro, contato Esse mundo é mundo é meio Fuma, cigarro, contato Manda foto pra estrela Do dentro do motel Sextou, sextou Eu sei Sei Já que sextou Tu vai sextar mais uma vez Sextou, sextou Olha, já sei Já que sextou Tu vai sextar mais uma vez Sextou Esquerda, esquerda Já que sextou Tu vai sextar mais uma vez Sextou, sextou Olha, já sei Já que sextou Tu vai sextar mais uma vez Olha aqui, hoje é sexta-feira, dia de torra salado Dá bico de rapariga com uma cigarra ao contrário Esse mundo é mundo, é medo, mas se engabeira com mel Manda a volta do país, ela grudendo no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra salado Dá bico de rapariga com uma cigarra ao contrário Esse mundo é mundo, é medo, mas se engabeira com mel Manda a volta, vai lá no vento do motel Sextou, sextou, vai, já sei Já que cê soltou, vai cestar mais uma vez Sextou, sextou, olha, já sei Já que cê soltou, vai cestar mais uma vez Sextou, sextou, esquerda Já que cê soltou, vai cestar mais uma vez Sextou, sextou, olha, já sei Já que cê soltou, vai cestar mais uma vez É o meu choque do Rui Lá Lé da rocha Ô, voltando pra essa hoje Ô, voltando pra essa hoje Fui amar quem não devia E agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter você aqui Quando mensagens amiga Que eu me atendo e nem respondo Será que está com raiva Ou que está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai dar E tô mal, eu tô mal A chafé vai cantar, quero ouvir, quero ouvir Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô, bicho que faz sofrer Que é amor de rapariga Tô bebendo todo dia Ô, bicho que faz sofrer Que é amor de rapariga Fui amar quem não devia E agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter você aqui Mando mensagens amiga Que eu me atendo e nem responde Que eu me atendo e nem responde Será que está com raiva Ou que está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai dar Eu tô mal, eu tô mal Eu tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô, bicho que faz sofrer É amor de rapariga É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô, bicho que faz sofrer É amor de rapariga É amor de rapariga É amor de rapariga Valeu, raça a pé Obrigado, até a pós-teu-se Valeu, valeu E papai do céu Almeida cercando de vocês Muita paz, muita saúde Pé no pai Com inimigo cai Até a pós-teu-se Valeu, valeu Valeu, tchau, tchau, tchau Um abraço da turma do choque Tô ficando Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Emoção e aconchego Falou que tô com nojo da tua cara Lindo que é divino e graça Digo que não volto nem a pau Digo que tudo vale o real Mas é santo ligar pra mim Eu não resisto Eu queria te dizer mas não consigo Mas é só me ligar E fica a pé na bamba Bateu saltar e eu vou merda pra tua cara Quero ouvir Almas a você me ligar Quero ouvir Que eu vou correndo de contas Almas a você me ligar Que eu vou correndo de contas Almas a você me ligar Que eu vou correndo de contas Almas a você me ligar E eu vou correndo te encontrar Fala que tô com nojo da tua cara Lindo que é divino e graça Digo que não volto nem a pau Digo que não vale o real Quero ouvir Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria não dizer mas não consigo Mas é só me ligar E fica a pé na bamba Bateu saltar e eu vou levar pra minha cama Quero ouvir Só mais a você me ligar E eu vou correndo de contas Almas a você me ligar E eu vou correndo de contas Almas a você me ligar E eu vou correndo te encontrar, só passar pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Se você me quiser é bem melhor falar, seu ciúme me maçuca e me faz chorar Só um jogo jogou fora os meus sentimentos, vem, esquenta Se estiver com outro é que o sabe dizer, sei que a verdade dói, mas sei o que entender Todo o tempo que passou é só perca de tempo É a uma vez, é humano, é outra vez, é engano Mas se um dia você me liga, embora o mundo pede o meu perdão Mas vem por um milhão, vem por um milhão Isso se você me prometer, que pra sempre vai ser meu bolzão Mas vem por um milhão, vem por um milhão Vem por um milhão Vamos a dinheiro que apague a sua traição Olha se você me quiser é bem melhor falar, seu ciúme me maçuca e me faz chorar Só um jogo jogou fora os meus sentimentos, vem, esquenta Eu não gosto de dizer, sei que a verdade dói, mas sei o que entender Todo o tempo que passou é só perca de tempo É a uma vez, é humano, é outra vez, é engano Mas um dia você me liga, embora o mundo pede o meu perdão Mas vem por um milhão, vem por um milhão Isso se você me prometer, que pra sempre vai ser meu bolzão Mas vem por um milhão, vem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Olha o swing na batida Chama na canhota do vaqueiro Esquerda, esquerda Puxa o pole para aí, bora Olha o swing do vaqueiro Quero ouvir, quero ouvir Passou o vaqueiro corrugado, meu cavalo é um misturo Para isso eu tenho uma cela, eu vou em chapéu todo E o boqueiro pego na casa, eu só puxo o desabouro Eu prefiro ver o secado com destaca de madeira Um voal todo forrado pra não levantar poeira Muita fama para o gato e muita ração na cocheira Prefiro o teste de couro pra me viver encorado Um cavalo bom de cela para a minha na montada E uma mulher bonita para viver a meu lado Eu prefiro ver toda hora a faca rosa amarela E um canto de curral, bem em costa da cancela Cheirando os pal da porteira e lamendo o bezerro dela Quero ouvir, quero ouvir Mas sou o vaqueiro corrugado O vaí chapéu todo E o boqueiro pego na casa, eu só puxo o desabouro Mas sou o vaqueiro corrugado, meu cavalo é um misturo Para isso eu tenho uma cela, o vaí chapéu todo E o boqueiro pego na casa, eu só puxo o desabouro Você para aí, bora Mas sou o vaqueiro corrugado, meu cavalo é um misturo Para isso eu tenho uma cela, o vaí chapéu todo E o boqueiro pego na casa, eu só puxo o desabouro Eu prefiro ver o estacado com estaca de madeira Um curral todo forrado, pra não levantar foeira Muita palma para um gado e muita raça na cocheira Prefiro o pé de couro, pra me viver encorado Um cavalo bom de cela, para mim tá montado E uma mulher bonita para viver a meu lado Eu prefiro o pé toda hora, vaca rosa amarela E um canto de coal, bem em costa da cancela Cheirando só na ponteira, eu andei do biseiro dela Vai, vai, mas sou o vaqueiro corrugado Pai, eu sempre tenho uma cela, o vaí chapéu todo E o boqueiro pego na cauda, eu só puxo o desabouro Mas sou o vaqueiro corrugado, meu cavalo é um misturo Pai, eu sempre tenho uma cela, o vaí chapéu todo E o boqueiro pego na cauda, eu chamo na granhota e mando valer Vai descendo, vai trabalhando, e a tuba que retece é meu choque Inturbinado, ao lado verde é derrocha, ao lado velhão do choque Vai descendo, chama na granhota, rola eu não E aí, capa rosa, olha o swing, olha a batida, olha o swing Vai, vai, esquenta Quem gostou do forrozinho, dá uma vai aí Puxa o palo e fala aí Eu tô com saudade, eu vou vaquejando, menino Vai descendo, trabalhando, menino Vem, 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 vem Você é meu choque, Inturbinado Vem Olha, menino, sei que faço, eu sei o que faço Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo tá chorando Sem derrubar, foi, eu tô me acabando Eu vou fazer, eu sei o que faço Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo tá chorando Sem derrubar, foi, eu tô me acabando Tô com saudade de cheiro no mar E passar a dor pra aumentar aquecer Tô com saudade das cavalgadas E de uma morena pra me aquecer Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada E eu tô com saudade de uma vaquejada E eu tô com saudade do meu caminhão Cuida, meu bateu Eu tô com saudade de correr, boy Vai descendo, vai trabalhando e chama na canhota do vaquej A mulher vaquejada tá aí A tanga de vermelho Vai, vai Ó, pisando, velho Esquerda, esquerda Olha, meu Deus, eu sei o que faço Eu sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo tá chorando Sem derrubar, foi, eu tô me acabando Olha, meu Deus, eu sei o que faço Eu sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo tá chorando Sem derrubar, foi, eu tô me acabando Eu tô com saudade do cheiro tomado E passar a tropa ao entardecer Tô com saudade da savalgada E de uma galega pra me aquecer Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão E da minha molhada Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão E da minha molhada Esquerda, esquema Chama, nego, duro do forró Tempo, choque, duvidado Chega a sucessão Olha que não dá Mas quanto mais eu ver, mais eu quero te amar Fico na esperança de você brigar Tô louco de saudade do meu caminhão Olha que te ama E juro, meu amor, só queria te amar Cometa você, nunca vou te ganar Só a paz do rio, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você E afina minha vida o que eu posso fazer Precisando tanto aqui do seu amor Olha que porquê Você não larga tudo e vem correndo pra mim E dessa vez vamos ser felizes E dê mais um E dê só mais uma chance, quero rir Negra, negra Negra eu espero E me desespero E eu vou me acabar Dentro desse barco Isso é tão profundo E o meu futuro Até o fim do mundo Caporrosa É meu short de turbinar Chama a ganhota do roqueiro Pra desequilibrar Valeu, amor Olha que não dá Mas quanto mais eu venho de paz Eu quero te amar Fico na esperança de você ligar Tô louco de saudade Eu só queria voltar Olha que te ama E juro, meu amor, só queria te amar Vou tentar você, nunca vou te amar Só a paz do rio, eu sei que já vai passar Mas eu Sabe que não consigo viver sem você E é o fim da minha vida E o que eu posso fazer Tô pesantado aqui do seu amor Olha tudo o que Ele não larga tudo e vem correndo pra mim E dessa vez vamos ser felizes E dê mais uma chance, quero te salvar Negra eu te quero E me desespero E eu vou me acabar Dentro desse barco Dentro desse barco Isso é tão profundo E o meu futuro Quer seguir você Até o fim do mundo Olha que negra Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse barco Tão profundo Tão profundo E o meu futuro Quer seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim É o meu choque do rio Malvivo do rachapé Casa de forró Pelo refletor de forró Viva que é a senhora Pra você fugir Cuida Eita E mais essa agora Essa agora Passa a tiga Eita balançando Eu tenho o segredo Menina cá dentro do peito Que a noite passa na quase Que sem jeito Vem na madrugada e a revela Foi quando o amor Diferença Mas desastre Andei pro espaço E lá no céu E lá que a lente se muda Eu lembrei da sala Bastou-se Que dia flameta alguém Que tanto, tanto Meu irmão me beijou Como ninguém Chegou-se No tubo Desastro Doze anos E nós cheguei Bota na pegada, meu irmão Vem exigir Laiá, laiá 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 Bota no foco Olha que eu tenho Sem medo Menina cá dentro do peito Que a noite passa na quase Que sem jeito Vem na madrugada E a revela Foi quando o amor Diferença Tava nos vasos Olhei pro espaço E lá no céu E lá que a lente se muda Eu lembrei da sala Mas eu sei que o dia falei Pra alguém E tanto, tanto Meu irmão me beijou Como ninguém Filho do homem Seu braço Deu com seus olhos E nós Seguindo Só que desde E eu Ditar Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Fiz você pra mim Meu brinquedo Meu anjo querubim Meu segredo Guardado só pra mim Meu amor Major Até que eu tô amar Fiz criança Vou pra gente Linar Com a criança Vai vem Que adorar Tudo no seu corpo Se você não gosta Mais de mim Vem dizer Que eu não soube Dar amor E achar Que a vida É mesmo assim Já dá um É bom Barco Sofredor Vem Meu baião Meu baião Coração Coração Arranque essa dor No meu peito Pra eu não chora Meu baião Meu baião Coração Coração Arranque essa dor No meu peito Pra eu não chora Tô um peço Lulo Camarão Viva Que dá de caju Cansei roupa E até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador Paraíba Bagabau Em Belém Você quase passou mal E eu te vi Serida É roxa Se você não gosta Mais de mim Alvoa da roupa Menino Vem dizer Que eu não soube Dar amor E achar que a vida É mesmo assim Cada um leva Um barco sobre Meu baião Meu baião Coração Coração Arranque essa dor No meu peito Pra eu não chorar Meu baião Meu baião Coração Coração Arranque essa dor No meu peito Pra eu não chorar Devagar Devagar Que o santo é de barro Devagar Que ele pode cair Devagar Devagar Que o santo é de barro Devagar Que ele pode cair Vem Quem for feliz O amor Que levante dedo E me ressonar Sem medo Se verdade for Devagar Devagar Que ele pode cair Devagar Que o santo é de barro Devagar Que ele pode cair Puxa o beck Chama a sua paraíba Eita porra de vaca já Espera que meu forró A chapéu é casa de forró Eeeh 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 Vamos forró Mas eu Eu amei E mais E bem me faz E essa paixão Mas eu Gostei E mais E bem me faz E essa paixão E eu Levanto muito Aquele tempo E lembro Faz quanto bem Que eu te vi Tudo é solidão Ultimamente E saudade Faz quanto a gente Que era feliz Da música No ar Eeeh O raio O raio não parava Não parava de tocar Nós dois em um Voa Raja Agora 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 só me reça Só me reça Recura Ô Carol Xalalala Sem seu amor Xalalala Tudo é tristeza Tudo já passou Ô Carol Xalalala É como rios e boiá Xalalala Tudo é tristeza, tudo já vazou Não sou vagueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada, de uma mulher bebeira Eu ando a cavalo, eu só ando de calma Sou doido por embalo, da mulher na bagaceira Não sou vagueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada, de uma mulher bebeira Eu ando a cavalo, eu só ando de calma Sou doido por embalo, da mulher na bagaceira Aqueza meu esporte, do nordeste brasileiro De mulher e de vagueiro, que gosta de pó rosa Desta sábado e domingo, eu sou sempre bebendo Todo dia eu tô querendo uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Desta sábado, bota, 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 vai Ai, 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 uma mulher pra namorar Uma mulher pra nós casar Ai, 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 uma mulher pra namorar Sexta, quarta, assim, domingo A quarta-feira é aqui É forró que o Kevin Olha o suíro Tic toque, tic toque, tic toque Tic toque, tic toque, tic toque Fim de semana chegou E você não vai cestar Tá cumprindo a quarentena Só TV e celular Fim de semana chegou E você não vai cestar Tá cumprindo a quarentena Só CD e celular Taxonade da minha vida, né? Taxonade tomar cerveja no pé do palco, né? Taxonade ver se eu vou nem soltar, né? Ela taxonade Taxonade! Suíro, suíro, eu baixo Tag dance Eu quero vir até o chão, mulher, descer Vai, vai Taca, 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 taca Com vontade, taca, 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 taca Taca com vontade Ela taca, 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 taca Taca com vontade Taca, 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 taca Taca com vontade Suíro! É o meu short do real Olha o suíro! Sela do short do real Fim de semana chegou e você não vai cestar Tá cumprindo a quarentena Só TV e celular Fim de semana chegou e você não vai cestar Tá cumprindo a quarentena Só TV e celular Tá cumprindo a hora já Taco saudade e dar minha vida, né? Taco saudade e tomar gachaça no pé de um palco, né? Taco saudade e beijar na boca dos homens, né? Ela! Taco saudade! Taco saudade! Quero vir! Pai! Pai prendo veículos A turma da BR Caminhões Delícia do sertão! Taca, 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 taca com rodada A Rua Solidão No bairro da carência Quem brinca de amor Acaba em decadência Suígo, suígo Olha o suígo É o meu short e tu virá É a pegada de forró Sei que um dia você vai Se arrepender o que fez comigo E vai querer voltar Passar vidas no início Enquanto uma lágrima cai no rosto Vai ver que entrou num beijo sem saída Na vida não tem um botão de retorno E você comprou a passagem apenas de ida A Rua Solidão Meliana No bairro da carência Quem brinca de amor Acaba em decadência A Rua Solidão Doutor Emiliano, tá aí No bairro da carência Quem brinca de amor Acaba em decadência É o meu short e tu virá Amarça a doutor Emiliano Marcando presença Vem a divulgada moral Tá aí Eita não, mulher É o meu short e tu virá O nome dela é Jorge Mato Pé Sei que um dia você vai Se arrepender o que fez comigo E vai querer voltar Passar vidas no início Enquanto uma lágrima cai no rosto Vai ver que entrou num beijo sem saída Na vida não tem um botão de retorno Você comprou a passagem apenas de ida Lá vem Na Rua Solidão No bairro da carência Quem brinca de amor Acaba em decadência Na Rua Solidão No bairro da carência Quem brinca de amor Acaba em decadência É o meu short Vai jogador Pegando o repertório pra você curtir É o meu short e tu virá Puxa o bola e paraíba Chega mais um Chega mais um Que eu me desumar tudo Cuida, cuida, cuida Ui, nega Sabe o meu short e tu virá Um copo na mão Um cigarro entre os dedos Deixa eu apertar minha mão aqui Prendo veículos Um olhar Tá gelado Uma garrafa sobre a mesa Já vazia O amor E uma agonia Uma lágrima rola São sintomas de paixão Falta de felicidade E de uma relação Vai Uma alma correntada em defesa E aquela chama acesa E o fogo da paixão Vem, paraíba Sou dependente Do cigarro e da bebida Acabando a minha vida Só por causa de você Eu já cansei Nessa mesa de bar Eu não quero mais chorar Eu se livre de você Sou dependente Do cigarro e da bebida Acabando a minha vida Só por causa de você Eu já cansei Nessa mesa de bar Eu não quero mais chorar Eu se livre de você Vai O copo na mão Com cigarro entre os dedos E o medo de samba E o medo de samba Do olhar Uma garrafa sobre a mesa Já vazia A dor E uma agonia Uma lágrima rola São sintomas de paixão A turma da BR Caminhões O parceiro Maurício Felicidade E de uma relação Para a JN Com a alma Correitada Em defesa E aquela soma acesa E o povo da paixão Independente Do cigarro e da bebida Acabando a minha vida Só por causa de você Eu já cansei Nessa mesa de bar Eu não quero mais chorar Deus me livre de você Sou dependente Do cigarro e da bebida Cachaça Mulher gaia Só por causa de você Eu já cansei Nessa mesa de bar Eu não quero mais chorar Deus me livre de você Nossa amiga Mariana Maraíza Marcando presença aí Azulhão e Sorroseira Puxa o fôlego Paraíba do acordeão Eita forrazão Oh vontade Não presta hoje Vai abrindo Balai de gato Chega Não adianta querer Mas é ser amado E se vê de ser Se alguém Quando a gente segue Que sabe que é ganado Fica sem saber o que fazer No finalzinho da tarde Eu levo o gato pra beber O pensamento sempre em você Tentando descobrir Qual o motivo ou a razão Que foi ao gol da sua traição Oh Não adianta querer Mas é ser amado Receber de ser Se alguém Quando a gente sempre Sabe de enganado Fica sem saber o que fazer Mas já me disse E eu já tomei a decisão Procurar essa dor no coração E se não me querer Nem por mal e nem por bem Eu vou arrumar você E morre também Oh Não adianta querer Mas é ser amado E se vê de ser Se alguém Quando a gente sempre Tá pequeninado Fica sem saber O que fazer Esquerda 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 É o meu chote Tu é Chama na canhão Opa Quero Cuida 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 Oh Não adianta querer Mas é ser amado E se vê de ser Se alguém Quando a gente sempre Sabe de enganado Fica sem saber O que fazer Mas já me disse E eu já tomei a decisão Procurar essa dor no coração E se não me quiser Nem por mal e nem por bem Eu vou arrumar você E morre também Oh Não adianta querer Mas é ser amado E se vê de ser Se alguém Quando a gente sempre Sabe de enganado Fica sem saber O que fazer Eu já tomei a decisão 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 Eu já tomei a Candidora O que aqueles que a gente ainda esperala Eu já tomei a decisão Eu já tomei a decisão Obrigado.